Olá, excelentes! Tudo bem? Como analisar o prejuízo ou o lucro no tesouro? Isso é o que o excelente Ricardo nos deixou como uma pergunta, dizendo se a gente poderia fazer essa simulação aqui na aula. E nós estamos aqui trazendo hoje essa aula para você. Se você ainda não sabe e quer saber como eu faço as minhas simulações e como que eu vejo se vale a pena eu fazer a marcação a mercado positiva e como que eu faço quando está também no prejuízo. Então fica conosco nessa aula. Eu sou a professora Rosana Corali, sou a professora e educadora financeira e você está aqui no Instituto Excelência no Bolso, o canal que investe em você! Se você ainda não é inscrito no canal, chegou a hora, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que o YouTube te avise toda vez que tiver uma aula aqui. Bom, qual que é então, Ricardo, qual que é a melhor estratégia e como vamos ver o lucro ou o prejuízo? Então a primeira coisa para você saber se vai estar em lucro ou em prejuízo é ver a sua finalidade. Qual que é a finalidade do seu título? Então antes de você investir, de colocar o dinheiro para trabalhar para você, você já tem que definir esse título eu quero para marcação a mercado ou esse título eu quero para vencimento lá no final, beleza? Pronto! Explicando isso, agora a gente vai lá para o vencimento. Esse sempre vai ser um dos melhores títulos na sua carteira e é o mais importante, uma boa carteira de investidores que investem nos títulos públicos tem que ter pelo menos, no mínimo, uns 4 a 5 títulos. Tem que ter prefixados e tem que ter sim IPCA e mais IPCA que prefixados. Então quando que você vai levar para o vencimento é sempre o melhor, por quê? Porque lá no vencimento é o que o tesouro combinou com você no dia que você comprou o título. Você chegou lá no site e colocou lá, hoje eu vou comprar um título. O título está valendo quanto hoje? Hoje está valendo 12, o título, a taxa do título está valendo 12,20. Então é esse 12,20 que ele vai te pagar lá no final. Só que nesse período de hoje, se o título que vai te pagar 12,20 é o 2031, então lá em 2031 ele vai te pagar 12,20. Só que hoje, em 2024, 2025, 2026, possa ser que ele não pague 12,20 se você resolver resgatar nesse período que é antes de 2031. Então por isso que levar um título até o vencimento sempre é o melhor, perfeito? Pronto. E agora eu falo para você, a marcação a mercado tem uma coisa que eu não entendia quando eu cheguei aqui no canal e caí de paraquedas, que nem muitos de vocês também já caíram aqui de paraquedas. Qual que é o grande filé mignon da marcação a mercado? É justamente o curso Aprenda Tesouro Direto, porque lá você tem uma aula onde você entende perfeitamente a marcação e em 10, 8 minutos eu não consigo falar aqui, é impossível que só falando você consiga entender como que isso realmente funciona. Mas a gente vai ver também na simulação o gráfico e talvez você consiga perceber isso. Então, se você quiser, tem o Aprenda Tesouro Direto que vai estar aqui abaixo nos cards, tá bom? E a marcação a mercado? Na hora do lucro, o lucro você já tem que definir qual é o lucro que você quer. Eu quero de 20% a 30%, por exemplo. Então, quando você define o que vai acontecer, lembra que eu falei que no vencimento sempre é melhor? Porque vai estar aquele momento de evolução, tem momentos que o seu título vai estar positivo, outros vai estar negativo. Na simulação que eu mostro para você dentro do site, no meu título, você vai ver isso, teve momentos que ele ficou negativo. E aí você fala assim, ah, eu vou vender porque eu estou perdendo dinheiro. Se você já determinou que você quer ter lucro, você não vai vender quando você está perdendo dinheiro, porque daí realmente você vai perder dinheiro, né? Então, a gente tem que pôr a nossa inteligência para funcionar e falar, não, eu estou perdendo nesse momento, mas eu não vou vender, eu vou levar até o final, porque lá no final ele vai pagar para mim aquilo que combinou no dia da compra. Entendido esse ponto? Então, a marcação, quando que ela vai ser boa? Então, eu determino a marcação a mercado boa depois de um ano. Por quê? Lembra que eu dei o exemplo da taxa de 12,20? Então, vamos lá. Eu comprei um IPCA ou um prefixado, tanto dá o título, e eu combinei com ele na hora da compra, o tesouro combina comigo na hora da compra o valor que ele vai me pagar. Pronto. Aquele passado um ano, o dinheiro que eu coloquei ali naquele título, se foi 12,20, daí um ano ele vai me pagar os 12,20 de rentabilidade sobre o valor do valor investido. Então, se eu resgatar antes de um ano, eu não vou ganhar, eu vou ganhar os 12, mas o lucro do valor investido em 12 meses vai ser menor. E tem a segunda coisa mais importante, que também eu vejo que é o imposto de renda. Tem um outro vídeo que eu gravei aqui falando sobre a tabela regressiva. Então, quando você vai fazer a marcação a mercado, você já tem que pensar também nisso. O que eu quero? Eu quero uma marcação de 20% a 30%, que normalmente vai dar entre um ano, um ano e meio, nove meses, um ano e oito meses, e aí eu vou pegar uma alíquota do imposto de renda que é a menor. Porque lá no início dos seis primeiros meses, o que vai acontecer? Você vai pagar 22,5% de imposto de renda. Já depois de um ano e meio, você vai pagar de 17,5%. E se a sua marcação for depois de dois anos, ela já cai para 15% de IR. Então, é muita diferença e o mais importante, mais lucro no seu bolso. Então, essas são as duas situações. Temos um prejuízo, quando a gente tiver um prejuízo, você deve sempre lembrar disso. É o momento de eu resgatar ou o momento de eu levar até o vencimento? A estratégia você define antes. Então, no meu caso, eu sempre defino dessa forma. Eu vou levar até o vencimento. Ah, Rosana, mas eu já ouvi gente falar que tem sim uma forma de você calcular o seu prejuízo, resgatar o título com aquele dinheiro que você perdeu e levar para outro título que está pagando mais. Então, eu comprei um título A4 e eu estou vendo que as taxas hoje estão 12. E aí, vale a pena? Se você fizer o cálculo e ver o quanto você já perdeu naquele, qual que foi o seu prejuízo. Uma vez feito esse prejuízo, se naquele título que você acha que agora está pagando bem, que está pagando mais a taxa, ele te der um retorno no final do título, aonde ele te pague o prejuízo e ainda te der um retorno, eu vou dizer para você que vale a pena. Mas é muito difícil você conseguir isso. Normalmente, você só consegue tirar de prefixados e colocar em PCA. Eu já tive experiência minha e de outras pessoas que tiraram de IPCA e tentou levar para um IPCA pagando mais, mas deu elas por elas. Você consegue pagar o prejuízo e praticamente zero de lucro. Então, vale a pena o que eu falei lá no início. Lembra? Título melhor é levar até o vencimento. Beleza? Bom, agora nós vamos fazer a nossa simulação no site do Tesouro que o Ricardo pediu para a gente. Bora lá simular então os nossos títulos. Aqui no site do Tesouro, a gente vai ter, quando o nosso amigo Ricardo nos pergunta como calcular prejuízo e como calcular lucro. Então, quando você entra no site do Tesouro, voltando a lembrar vocês, por que que o site do Tesouro? No site do Tesouro, você tem o que você não tem na corretora e eis a grande diferença. Vai aparecer os seus títulos, ó, lista de títulos. Como eu tenho várias corretoras, vai aparecer todas as corretoras onde eu comprei títulos. Então, primeiro, banco BTG. Então, a primeira forma de você ver se você tem lucro ou prejuízo está já nessa entrada. Você tem o valor investido, nesse caso, desse título no BTG, tem o 2.387 investido e o valor bruto, que é 2.456. Como 2.456 é maior do que 2.300, já tem um lucro aí. Então, essa é a primeira forma. E ele perguntava sobre prejuízo. Prejuízo nós temos. Onde que nós temos um prejuízo aqui para mostrar para vocês que é da mesma forma. É o valor nominal. Você já bate o olho ali e você já vê os valores. Então, aqui, por exemplo, também está no positivo. Inter, nova futura, também está no positivo. Toro é fracionado, então não vou mencionar ele. Aqui na XP, a gente tem três títulos. Então, quando você abre a aba da instituição financeira, você vai encontrar o IPCA 2035, 25 no meu caso, que eu tenho lá, o 2032 e o prefixado 2026. Como ele queria que a gente visse o avaliar lucro, então eu trouxe esse daqui, o IPCA 2032. Então, você vai aqui na flechinha, você clica ali, ele vai abrir para você e mostrar a postura que você está. Então, o valor investido foi, ele reafirma ali, o que a gente viu no início, 1167 investido, com 1220 atualmente no líquido. Segunda forma que eu acho a mais importante. Ah, mas isso é bom ou é ruim? O valor que eu estou vendo de lucro ou o valor que eu estou vendo de prejuízo? Porque nós estamos vendo lucro, mas poderia ser o contrário, poderia ser um prejuízo. Aí eu mostro aqui para vocês. Nesse Tesouro IPCA com juros semestrais 2032, esse azulzinho claro aqui onde a flechinha está seguindo, está vendo? São o momento que o título ocorreu ao longo de um período, que aqui foi do mês 11 de 2022 até o momento atual, 3 de nove de 2024, a gente está fazendo a gravação. E embaixo é o valor projetado. Então, aqui já mostra para você a legendinha. O preço real é esse azul claro e o azul escuro é o teórico. Então, que foi o que o título projetou. Então, hoje ele teria que estar em 1122, só que na realidade hoje, devido à evolução de taxas, ele está em 1186. Então, aí você já viu, olhando para o gráfico, sem fazer nada de cálculo, você já sabe que ele está, ele está te rendendo, ele está te dando lucro hoje, nesse momento. Então, essa é a forma. Ah, mas e se for o contrário? Se for o prejuízo, como o Ricardo quer que a gente mostre? Então, eu não tenho um título aqui que está no prejuízo nesse momento. O que não quer dizer que ele sempre vai estar assim. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar um título que dessa vez, como eu não tenho um IPCA que ele pediu, eu vou pegar um prefixado, que é esse aqui do banco BTG mesmo, para mostrar o gráfico que aqui, em alguns momentos, ele teve negativo. Quer ver? Abrindo. Então, vamos para o Tesouro 2031. Aí você vai aqui no título, tem um gráfico aqui na frente. Então, teve um momento desse título, tá vendo? Ele estava no positivo aqui no dia, no início, no dia do investimento mesmo, ó, ele estava abaixo, ele estava negativo, ou seja, ele saiu do valor teórico que era o azul, a linha azul, né? E ele está projetando aqui para baixo, ou seja, eu estava perdendo dinheiro, eu já investi perdendo dinheiro. Ó! Só que ao longo do período, ele aumentou, então ele ficou positivo. Aí, passado mais um tempo, ele voltou quase ali na linha. Hoje, então, ó, aqui ele voltou a ficar negativo. Quando que foi isso? Dia 25 do 7. E aí, passado mais um tempo, ele voltou a ficar positivo. E hoje? Hoje, ele saiu aqui da queda, ele estava num azulzinho, juntaram as duas linhas, né? E agora está começando a dar uma elevação, ou seja, né? Esse tesouro comprado, ele veio a... Ele veio hoje a ter um prejuízo, mas ele está começando a ter uma elevação. Essa é a melhor forma de você analisar. Mas existe a segunda fórmula, que é essa que eu vou mostrar para vocês. Uma vez que você já viu o seu título ali, você vai entrar aqui no site do Tesouro Oficial, na primeira página, aquela página que a gente viu, é a página logada sua. Quando você compra, né? Você já tem um login para você fazer essa... E você vai aqui, ó, no em títulos, e aí você vai selecionar a calculadora. Calculadora do tesouro. Aí você vai selecionar ali o título que você quer. No caso, vamos pegar aquele de 2031, para a gente ver? Porque ele queria ver um prejuízo ou um lucro, né? Que eu mostrasse os dois. Então, se eu estou falando de lucro, o contrário vai ser o prejuízo e vice-versa. Então, a gente, com um modelo, a gente vai estar valendo para os dois. Espero que vocês estejam me entendendo. Então, vamos aqui. Prefixado, 2031. 2029. Prefixado com juros semestrais. Simulação básica e simulação avançada. A gente vai fazer a básica e a avançada aqui. Esse aqui com juros semestrais. Não, é aqui, ó. 2031 só. Pronto. Aqui você vai colocar a data do investimento. Então, a data do investimento. Vou pegar aqui. A gente tem o aplicativo do Tesouro também, que você pode abaixar. Se você não tem, ele é interessante para algumas coisas. Mas ele não traz essa forma de visualização tão bacana quanto na tela do computador. Então, mais para o momento, assim, já pego aqui, que eu esqueci de pegar antes esse prefixado. É a minha carteira, né? Então, vamos lá. No extrato tem a data. Então, qual que foi a data do investimento? A taxa de rentabilidade no investimento. Então, qual que era o valor daquela taxa no dia que eu comprei? Então, vamos lá. Taxa era acumulada, contratada de 12,25. Pronto. A taxa da administradora da corretora é zero. Pronto. Agora, o mais importante está aqui, ó. A simulação avançada. Que seria a data de hoje, né? Que a gente estava vendo o gráfico. Então, rentabilidade antecipada. Que seria o dia de hoje. Qual que é o valor do seu título hoje? Você vai aqui em investir. E pega o valor da taxa nesse momento. A internet. Vamos lá. Vamos lá. 2031. 12,08 nesse momento. Prontinho. Aí você pede pra ele calcular pra você. Tá faltando alguma coisa aqui. Opa! A data do investimento. Tá errado aqui. Nossa, o que que é pior resumir? Por que que não foi? A data do investimento. Valor investido. Por isso que eu gosto do site no computador. Data dia 13 do 6. Agora foi. Prontinho. Resultado da simulação. Então, como a gente viu anteriormente lá no gráfico. O que que aconteceu, né? Ele estava negativo. Então, a rentabilidade líquida até o momento é de 12,73. Mas, o que que a gente precisa? Pronto. Vai ficar mais fácil. Então, o que que a gente precisa ver aqui? A rentabilidade bruta dele foi de 16,92, né? Que ele tava, ele tá positivo nesse momento. Com uma rentabilidade líquida de 12,73, que é ao ano. Então, como ele já tá por um período, então esse 12,73 se fizer um ano. Mas, nesse momento, ele ainda não fez um ano. Mas, ele está positivo. Então, nesse momento, eu pensaria assim. Eu resgato esse título. Então, quando o Ricardo me perguntou se ele tá positivo ou se ele está negativo, eu primeiro perguntaria pra ele. Qual que foi a finalidade do título? Ele foi pra marcação a mercado? Você queria fazer uma alavancagem? Será que a gente consegue, com esse cenário que nós temos hoje, ter um lucro maior com esse título? No meu ponto de vista, sim. Por quê? Porque a gente tá sinalizado de que a gente vai ter uma Selic abaixo daqui uns meses. A gente não sabe exatamente quando. É o que o Banco Central nos quer fazer, né? Quer dizer que a inflação diminua, que as taxas diminuam. Então, eu acredito que, nesse caso, no meu título e com o que eu queria pra esse título, que é uma marcação, eu ainda vou carregar ele. Porque ele ainda não deu o prazo de um ano. Então, esse seria a melhor parte. Gente, espero que tenha sido muito boa essa aula pra você. E me conta aqui depois nos comentários se você já teve ou se você tem os títulos negativos. E qual é a sua estratégia de investimento, beleza? Um abração pra vocês e até a próxima aula!